Conectiva Powerful 2011, dia 23 de dezembro sexta no Ranchão Saraiva, shows com a banda Noxia. Conectiva Powerful 2011, Conectiva, produtos do samba, recorde de público em Divinópolis e região. Conectiva Powerful 2011, Conectiva 2011, a sua melhor balada de final de ano. Dia 23 de dezembro no Ranchão Saraiva.